Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos dar início aqui a nossa live de análise digital do Enari. Eu vou esperar alguns minutinhos para o YouTube avisar que a gente está ao vivo. Enquanto isso, eu vou pedir para que vocês deixem nos comentários se vocês estão me vendo bem e se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo certinho. Também gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários para mim se vocês estão já vendo a minha apresentação aqui de análise de edital do Enari. Existe um certo delay entre o que eu falar para vocês e o que vocês estiverem ouvindo em função aqui do programa que eu estou utilizando para transmitir essa live. Então, eu sempre vou esperar alguns minutinhos entre vocês me falarem e a gente seguir conversando aqui, tá? Então, coloquem para mim, por favor, nos comentários se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem. Para o pessoal do Instagram, o pessoal está todo aqui no Instagram. Gente, vão lá para o YouTube, que lá eu estou apresentando um slide. Isso fica melhor para vocês verem. Eu coloquei o edital, eu coloquei várias coisas lá no YouTube em uma apresentação. Então, ao invés de vocês assistirem por aqui, vão lá para o YouTube. O link do YouTube está na descrição da bio. É o primeiro link da bio, eu troquei, é o primeiro que está em verdinho. Também está nos stories passados, então é só você voltar um story e clicar. Eu vou ficar lá pelo YouTube, vou responder dúvidas pelo YouTube e fazer tudo por lá. Então, quem estiver entrando por aqui, vai lá para o YouTube. Estou vendo aqui agora o pessoal no YouTube falando que está tudo ok. A Laís falando que o áudio está ok, a transmissão também. A Samile também tudo ok. A Sibeli tudo certo. Boa tarde a todos vocês. A Grace está falando que está aguardando desde as 15, senhor. Isso é ansiedade, Grace, é, né? Eu sei quem você é, Grace. Eu te conheço, é o rostinho do Instagram. Está super ansiosa com esse Enari, né? Vamos conversar um pouquinho, então, sobre o Enari. Eu vou primeiro dar uma visão geral, gente, porque tem muita gente que não sabe do que se trata o Enari. Então, assim, chegaram na minha caixinha, na minha caixinha, no meu direct de ontem para hoje, perguntas bem básicas, assim, né? De para onde que é a prova, como que funciona. Então, rapidinho eu vou passar por isso, para se alguém tiver alguma dúvida ainda de como funciona o Enari, a gente esclarecer hoje, todo mundo sair dessa live sabendo o que é o Enari, como funciona o Enari, como funciona a escolha de vagas, que a gente teve uma mudança importante desse ano para o ano passado. Já vou adiantar para vocês, que nós tivemos algumas mudanças importantes no edital do ano passado para esse ano. Em conteúdo programático, nada. Exatamente igual. Sabe aquele famoso copiou, colou? Exato, assim, gente. Palavra por palavra do conteúdo programático do ano passado está nesse ano. Então, se você estava estudando pelo conteúdo programático do ano passado, show de bola. Não mudou nada, tá? Agora, em relação ao edital em si, né, o edital como um todo, a gente teve algumas mudanças que eu vou pontuar para vocês. A primeira mudança foi relativa à escolha de vagas. Então, até o ano passado, a gente tinha duas possibilidades de escolha de vagas. Agora, a gente tem três, o que é ótimo. Então, é assim, você paga uma inscrição, faz uma prova, passa por um processo seletivo e tem três chances de conseguir a sua aprovação. O resumo é esse, tá? E a gente teve muitas mudanças relativas à análise curricular. E vou conversar sobre isso com vocês um pouco mais, com um pouco mais de calma. Mas eu já adianto que não é para ninguém sofrer com essa análise curricular. Por quê? Grande parte da análise curricular, gente, do jeito que veio, é assim. O que foi, foi. Remediado está. Não há o que fazer, tá? Então, o nosso foco vai ser o quê? Fazer uma prova de excelência para não depender de análise curricular. Até porque, prova no Enari tem peso nove. Currículo tem peso um. Tá? Então, vamos dar as devidas proporções às coisas. Eu vi muita gente hoje muito desesperada com a análise curricular, que tinha mudado. Calma. O que a gente tem que se importar em primeiro lugar é com a prova. Já falei demais e nem falei do Enari ainda. Então, vamos falar do Enari? Essa é para ser uma live rapidinha, tá, gente? Não pretendo ir até as 19 horas. 19 horas, Gael, já está aqui, inclusive, bagunçando tudo. Não tenho nem condições de ficar até as 19. Então, essa é para ser uma live rapidinha, 30, 40 minutos. Vou dar algumas dicas para vocês relativas a conteúdo programático, ao que caiu mais nos anos anteriores. Então, vocês vão sair daqui sabendo o que priorizar, por onde começar a estudar. Então, quem quiser esse tipo de dica, fica comigo até o final, que a gente vai ver isso, ok? Pessoal do Instagram, bora para o YouTube, que a gente está ao vivo lá com a apresentação. O link está na bíblia. Então, vamos lá, gente. Falando do Enari, entendendo um pouquinho o Enari. Eu vou falar rapidamente e depois eu abro para perguntas rapidinho também, tá? Então, o que é o Enari, gente? O Enari é como se fosse um Enem. Então, o Enari é o Enem das residências. Então, ele é um processo seletivo unificado. Funciona assim. As instituições têm vagas para residência, certo? A gente tem instituições em todo o Brasil, com vagas para residência em todo o Brasil. Ok. Essas instituições, hoje, elas podem optar em fazer o seu processo seletivo de duas formas. Ou elas fazem o próprio processo seletivo. Então, é aquilo. Bateu no peito e vai fazer sozinha. Então, ela vai fazer a prova. Ela que vai cuidar das salas no dia da organização. Ela que vai fazer a análise curricular. Ela vai bater no peito e vai fazer esse processo seletivo. Exemplos. A USP é assim. Pequeno Príncipe é assim. Que, inclusive, estão com inscrições abertas. A UEL é assim. A UFF, que abre a inscrição lá no fim do ano, é assim. Então, essas instituições fazem os seus próprios processos seletivos. Essa é uma opção. A outra opção da instituição é ela aderir ao Enari. Ou seja, ao invés dessa instituição bater no peito e fazer o próprio processo seletivo, ela fala, Enari, faz para mim. Está nas suas mãos. Roda você essa prova, faz você as áreas curriculares, me dá o residente pronto. É isso. Então, essas instituições aderem ao Enari. O Enari, ele já acontece há quatro anos. Este foi o maior ano de adesão ao Enari. Porque, para as instituições, pensa, é mais simples. Ela fala, Enari, faz tudo para mim. E ela fica aqui esperando o residente. Então, muitas instituições, esse ano, que o ano passado fizeram os próprios processos seletivos, esse ano aderiram ao Enari. Então, ele é esse processo seletivo unificado. O Enari é uma prova só para todas as instituições que contemplam o Enari, que aderiram ao Enari. Então, é uma prova, é só uma data de inscrição, é só uma data de envio de análise curricular, de documentos para análise curricular. É uma coisa só. Uma coisa unificada. Existe só o Enari quando a gente fala de residência? Não. Por quê? Porque tem essas instituições que não aderem ao Enari. Então, isso tem que ficar claro, que o Enari não é a única residência que existe. Mas, hoje é o maior processo seletivo que a gente tem. E a gente teve o edital do Enari publicado ontem, dia 7. As inscrições para o Enari vão abrir no dia 23 deste mês e vão até o dia 14 do 9. Falando no Enari especificamente para farmacêuticos, a gente teve esse ano o ano de maior número de vagas. Então, a gente teve 183 vagas para farmacêuticos via Enari. Em 19 estados, em 41 instituições. Então, gente, é muita vaga, é muita oportunidade em todo o Brasil. Aqui eu trouxe alguns, alguns exemplos só para vocês se situarem, só para ficar mais claro o que eu estou tentando dizer. Então, por exemplo, a UFC, lá no Ceará, aderiu ao Enari. E ela tem quatro vagas para farmacêuticos nesse programa de atenção à saúde da mulher e da criança. A Prefeitura de Campinas, aqui em São Paulo, ao invés dela fazer o seu processo seletivo, aderiu ao Enari. Ela tem quatro vagas para atenção básica. Isso aqui tudo para farmacêuticos. A gente fez toda a triagem para farmacêuticos. O FPR, mesma coisa, tem vagas em atenção cardiovascular, duas vagas para farmacêuticos. Isso aqui, gente, é só um pedacinho. Tem muita, muita vaga. Onde vocês encontram essas vagas? Ou lá no site do próprio Enari, ou então na nossa planilha de acompanhamento de residências com inscrições abertas. Vou pedir para o pessoal deixar o link aqui para mim no chat da planilha de acompanhamento de residências, caso alguém ainda não tenha essa planilha, para que vocês tenham acesso a essa planilha. Nessa planilha, vocês encontram tanto a UENARI, tanto os programas do Enari, quanto também outros programas de residência que estão com editais abertos, como é o caso da USP, da UEL, da Faculdade Pequeno Príncipe. Ok? Então, onde que você sabe quais são as instituições que aderiram ao Enari? Para onde que eu posso me candidatar via Enari? Lá no edital do Enari. Então, ou você vai na página do edital do Enari, ou você vai na nossa página de planilha de acompanhamento de residências, que lá já tem o link direto para vocês, para que vocês vejam o edital do Enari. Agora, na prática, como que acontece o Enari? Aqui a gente teve já uma mudança pequenininha em relação ao ano passado. Na prática, o Enari é composto de... É um processo seletivo, né? E ele vai ser composto de duas etapas. Primeira etapa, prova objetiva. Peso dessa prova, nove. Segunda etapa, análise curricular. Peso, um. Onde que você pode fazer essas provas? Todos esses locais aqui, ó. Então, Maracajú, Belém, Belo Horizonte, Boa Vista. Vou passar aqui, ó. Todos esses locais você pode fazer a prova. Você vai escolher o seu local de prova no momento da sua inscrição, tá? Então, tem local em todo o Brasil para você fazer a prova. Você não vai precisar se deslocar do seu estado para outro estado para que você possa fazer a prova, né? Diferente, por exemplo, de uma pessoa que, sei lá, está no Ceará. A pessoa está no Ceará, mas ela quer concorrer para uma vaga aqui na USP, em São Paulo. O que essa pessoa tem que fazer? Tem que viajar até São Paulo para poder fazer a prova aqui em São Paulo. No Enari, não. O Enari é assim. Você faz a sua prova de qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil, assim, né? Qualquer um desses locais aqui do edital. Então, você vê qual é o local mais perto para você. Eu tenho uma olhada, se eu não estou enganada, tem todos os estados aqui. Então, você vai ver qual que é o estado mais próximo para você. Você se inscreve para fazer a prova nesse local. E você pode prestar a residência para qualquer lugar do Brasil. Então, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, mas eu quero fazer residência no Rio de Janeiro, aqui no hospital. Vamos pegar um exemplo. No hospital universitário Antônio Pedro, porque lá tem duas vagas de oncologia, eu quero fazer oncologia lá nesse hospital, no Rio de Janeiro. O que eu vou fazer aqui no Enari? Eu vou me inscrever para fazer a prova aqui em São Paulo, mas a minha inscrição de residência vai ser lá para o Rio de Janeiro. Então, eu posso me inscrever em qualquer instituição do Brasil, tá? Isso na primeira escolha. A gente vai ver que são três escolhas. Então, fiz minha inscrição, escolhi meu local de prova, vários locais disponíveis, escolhi ali o lugar mais pertinho para mim. Fiz a minha escolha de instituição, qualquer instituição do Brasil. Pode ser no mesmo estado, pode ser em outro estado também. Aí, então, isso aqui eu já falei, né? Você escolhe no momento. Aí você escolheu, certo? Você escolheu que você vai lá para o Rio de Janeiro fazer, quer fazer a sua residência lá no Rio de Janeiro em oncologia. Você fez, então, a sua primeira escolha. Como que funciona essa escolha? Lembra que o processo seletivo, ele é composto de prova e análise curricular, certo? Com a nota da prova e a nota da análise curricular, você tem uma nota final. Com essa nota final, é que você vai poder concorrer para as oportunidades. E você vai ter três oportunidades. A primeira oportunidade, você escolheu lá na hora da inscrição. Você fez a sua inscrição e escolheu a instituição que você quer concorrer. Mas, já nessa primeira oportunidade, você pode mudar. Por quê? Lembra que funciona igual um Enem? Então, você lança lá a sua nota no sistema. E esse sistema, todo dia, meia-noite, ele é atualizado. Então, você consegue ver se com a sua nota, você está dentro ou fora do número de vagas. Então, deu meia-noite, você pode mudar para outra instituição, até o fechamento. Se eu não me engano, são três dias que ficam abertos, tá? Então, você escolheu na inscrição a sua instituição. Aí, você vai acompanhar a sua nota no momento de escolha de vagas. Vai ver se você está dentro ou não do número de vagas. E pode ir mudando ali a sua instituição, conforme a sua nota. Isso é a primeira escolha. Conseguiu ser aprovado dentro das vagas? Então, sei lá, era um programa que tinha quatro vagas e você ficou em quarto lugar. Beleza, conseguiu sua vaga, você vai fazer todo o trâmite Vienari. Residência garantida, março, você vai lá e se inscrever na sua instituição de residência. Certo? Deu certo, beleza. Março, você é R1 no programa que você escolheu. Agora, não deu certo da primeira vez. Eram quatro vagas, mas com a sua nota, você ficou em sexto lugar. Aí, vai ter uma segunda oportunidade. Então, veja, você fez uma prova. Pagou uma taxa de inscrição, que é R$195,00. Inclusive, para quem não viu, R$195,00 a taxa de inscrição. Uma taxa até barata para a residência. Não estou falando que é barato, mas para a residência até que está barato. Porque residência normalmente é R$300,00, R$350,00. Então, vamos lá. Fez uma inscrição, pagou uma taxa, fez uma prova. Da primeira vez, você não conseguiu ser aprovado. Agora, você tem uma segunda oportunidade. Por quê? Vão sobrar instituições ali que não vão ter tido vagas preenchidas. Então, vão ter instituições que ainda vão ter vagas disponíveis. A galera que desistiu, a galera que não quis ir, enfim. Vão ter vagas ali disponíveis. Abre-se de novo o sistema. Você joga sua nota lá de novo e fica acompanhando. A mesma coisa. Vai acompanhando. Deu meia-noite, você vai ver as mudanças de notas. Se a sua nota não der para aquela instituição, você joga para outra instituição. Então, você vai fazendo esse manejo na segunda oportunidade. Deu certo na segunda oportunidade? Beleza. O Enari vai te convocar. Março, você vai estar lá sendo R1 na sua residência. Show de bola. Não deu certo? Agora tem a terceira oportunidade. Isso é uma novidade em relação ao ano passado. Até o ano passado eram duas oportunidades. Agora a gente tem a terceira. E aí é a mesma coisa. As instituições que tiverem vagas ainda vão falar, olha, a gente ainda tem vaga. Quem quer? Você vai lá colocar a sua nota. Se a sua nota for suficiente, você é aprovado nessa instituição. Deu para entender como funciona mais ou menos essa parte de escolha de vagas, gente? Porque isso eu sei que é uma coisa que gera muita dúvida. O pessoal realmente não sabe bem como funciona. O Enari é diferente nesse sentido. Alguém tem alguma dúvida relacionada a isso? Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aqui no chat para mim, para eu responder, antes da gente ir para o processo seletivo propriamente dito. Antes da gente ir para a próxima parte aqui da live. Então, alguém tem alguma dúvida? Pessoal do Instagram, vamos para o YouTube. Vamos para o YouTube. Eu estou ao vivo no YouTube apresentando slides. Está mais bacana por lá. Venha para o YouTube. Alguém tem alguma dúvida? A Samile está perguntando se tem como fazer como trainee. Samile, acredito que sim, tá? Você não deve estar no último ano ainda da graduação, né Samile? Acredito que sim. Se não tiver nenhuma vedação lá no edital, você pode fazer. Até conheço algumas pessoas que fizeram, mas eu confesso que eu nunca li o edital para ver se tem algum tipo de vedação. Sobre lá se tem alguma proibição, alguma vedação. Se não tiver, você pode fazer como trainee assim, tá? Alguém tem mais alguma dúvida dessa parte prática do Enale? Tudo isso dentro de três dias? Então, Sibeli, primeiro abre um período. Esse período, se eu não estou enganada, são três dias, tá? Desculpem, eu não trouxe aqui do edital. Mas se eu não estou enganada, são três dias. Mas você é informado, tá? Então, vão te falar. Olha, você tem três dias para monitorar as suas vagas. Fechou. Quem aprovou, aprovou. Quem não aprovou, segunda oportunidade. Mais um período de alguns dias ali. Fechou, matriculou. Não fechou, terceira oportunidade. Sempre você vai ser informado dos períodos que você vai ter para você ir jogando as suas novas, tá? Juliana, na segunda e na terceira oportunidade, o sistema também informa as vagas disponíveis em todo o Brasil, assim como na primeira. Só que na segunda e na terceira, são só as instituições que ainda não fecharam o seu número de vagas totais. Então, por exemplo, tinha uma instituição lá que tinha quatro vagas. E ela só conseguiu preencher três vagas de farmacêuticos. Essa instituição vai estar na segunda oportunidade, por exemplo, tá? Então, são aquelas instituições que não fecharam as suas vagas na primeira oportunidade. Mesmo na inscrição, você precisa escolher. Sim, na inscrição, no momento da inscrição, o programa, o sistema, a lei do Enari, vai pedir uma instituição. Essa vai ser a sua instituição de inscrição. Na primeira oportunidade, a hora que o sistema abrir, é naquela instituição que você está. Então, se você quiser ir para uma outra, você vai ter que mudar, você vai ter que alterar, tá? Então, você tem essa primeira, e depois você pode ir mudando. Tudo bem, gente? Podemos ir agora para a próxima parte, para a gente falar um pouquinho mais do processo seletivo? Então, vimos como funciona o Enari. Todo mundo vai sair daqui sabendo como é o Enari, o que é o Enari, onde são as provas do Enari. Agora, a gente vai falar sobre o processo seletivo, como ser aprovado no Enari. Então, como eu já adiantei para vocês, o Enari, ele é composto de duas etapas. Prova objetiva, que tem um peso 9, e que é classificatória e eliminatória. Ou seja, se você não faz uma quantidade mínima ali, de pontos, você nem vai para a segunda parte, você nem vai para a segunda etapa, tá? Então, prova classificatória e eliminatória. E a gente tem a análise curricular, que tem peso 1 apenas, e que é só classificatória. Então, ninguém vai ser eliminado do Enari, porque tem pouca coisa no currículo, tá? Não é assim que funciona. Você é eliminado do processo seletivo, se você não faz a quantidade mínima de pontos, que são 40 pontos. A parte de análise curricular, é só ali para você aumentar a sua nota, é só classificatória, tá? Estou falando um pouquinho da prova. Então, a gente vai ter uma prova de 60 questões, né? Então, são 40 questões específicas, com peso 2, e 20 questões de conhecimentos comuns, com peso 1. Então, gente, na hora de montar o cronograma de estudo, isso tem que estar muito, muito claro, né? Olha só a diferença. Aqui você consegue fazer, em específicos, 80 pontos. Em comum, você só consegue fazer 20 pontos, né? Então, aqui, eu vou até abrir aqui para mim, não vou ver os comentários de vocês rapidinho. Mas, ó, aqui, a gente consegue ter uma pontuação máxima no Enari de 100 pontos. 80 destes pontos vêm de conhecimentos específicos. Só 20 desses pontos vêm de conhecimentos gerais. Então, qual que tem que ser o maior foco para vocês? Qual que tem que ser a maior carga horária de vocês dentro do cronograma de estudo? Conhecimentos específicos. Porque é isso que vai te dar mais nota, tá? Isso aqui precisa ser muito levado em consideração no momento de vocês montarem o cronograma para quem ainda não montou o cronograma, para quem ainda não está estudando, ok? Então, quem que é eliminado? Aqui eu trouxe para vocês, né? Quem que nem vai para a segunda etapa, quem que nem tem o seu currículo analisado? Então, aqueles que não alcançarem, no mínimo, 40 pontos na primeira etapa. Então, se na prova você não faz 40 pontos, acabou. Você pode ter o melhor currículo do mundo, você pode ter publicado no JAMA, você pode ter publicado na Science, nas melhores revistas do mundo, você pode ter feito mil coisas na graduação, seu currículo nem vai ser analisado. Se você não fizer, no mínimo, 40 pontos na prova objetiva, ok? Falando, então, agora um pouquinho da análise curricular. Então, ó, prova objetiva, a gente viu como que ela é composta. Depois eu vou comentar com vocês sobre o que mais cai, como estudar para essa prova objetiva, a gente vai deixar isso para o final. Vimos só qual é a composição dessa prova objetiva, primeira etapa. Segunda etapa é a análise curricular. Sua nota final vai ser feita como? Nove pontos da prova, um ponto da análise curricular. Então, prova, primeira etapa, análise curricular, segunda etapa. Só que um detalhe muito importante, se você ainda não leu o edital, é o seguinte. A segunda etapa, que é a análise curricular, acontece antes da primeira etapa, que é a prova. Veja. Você tem o prazo de, do dia 23 de agosto, ao dia 15 do nove, para enviar a sua documentação para análise curricular. A prova só acontece no dia 29 do 10, só em outubro, tá? Então, teve muito candidato o ano passado, desavisado não, né, gente? Teve muito candidato o ano passado que não leu o edital, que foi fazer a prova, e que depois de fazer a prova, foi ler a parte de análise curricular, e aí que viu que já tinha que ter mandado os documentos, que o prazo da documentação já tinha passado, tá? Então, muita atenção a isso, porque como é a primeira e a segunda etapa, às vezes a pessoa só lê a primeira etapa e deixa a segunda para depois. Toda a documentação relativa à análise curricular, vocês têm que mandar do dia 23 do oito ao dia 15 do nove, que é o mesmo prazo de inscrição. A prova, só no final de outubro, a gente tem quase três meses aí para a prova, ok? O que que conta na análise curricular? Gente, eu não trouxe tudo aqui para vocês, porque nem acho que é produtivo ficar aqui falando, lendo para vocês o edital, o que que conta. Como que você vai saber o que que conta no edital de análise curricular do Enari? Abrindo o edital e olhando item aí, tá? Então, lá vai ter o barema. O barema é essa tabelinha aqui que a gente tem lá no edital do Enari. Você vai abrir esse barema, você vai ver o que pontua, o que não pontua. Você vai analisar o que você tem, o que você não tem. E você vai analisar, gente, a sua vida nesse momento e o quanto vale a pena você investir para ter uma pontuação aqui, sabendo que análise curricular tem peso um e que prova tem peso nove. Por que que eu estou falando isso? Vocês já vão entender. Eu trouxe alguns exemplos aqui do que que está pontuando esse ano. A gente teve uma mudança completa na análise curricular do Enari. Se a gente pegar o edital do ano passado, como editava esse ano, muita coisa mudou, tá? Mas, vamos lá, alguns exemplos de pontuação. Então, esse ano está pontuando o histórico escolar. Então, se você tem nota, mais de 50% de notas nove ou dez, você ganha 40 pontos. Isso é algo que você possa fazer? Quer dizer, você pode fazer algo em relação a isso hoje, nesse momento, até a prova? Não. Então, assim, se você não tem, não tem o que você fazer. Não é algo que você precisa sofrer e nem gastar energia. Não tem, não tem, ponto, acabou, próximo item, tá? Então, esse item aqui da análise curricular é o que mais vai pontuar. Ele pode pontuar até 40 pontos. Então, se você tem mais de 50% das notas nove ou dez, 40 pontos, mais de 50% das notas de sete a dez, 30 e mais de 50% de cinquenta a dez, vinte pontos. Então, essa parte de histórico curricular é o que vai mais pontuar hoje na análise curricular do Enari, tá? Tem, ótimo, envia. Não tem, não envia, não tem problema. Não é algo que você vai gastar energia nesse momento, tá? Aqui tem tudo o que você precisa mandar, ou a cópia do histórico. Está super bem descrito o edital. Então, fazendo uma leitura, vocês conseguem saber exatamente o que vocês precisam mandar, tá? Então, o que mais pontua esse ano no Enari? Histórico escolar da graduação. Existem outras coisas que também trazem alguma pontuação legal? Sim. Exemplo, estágio não obrigatório, né? Que a maioria do pessoal faz. Então, cinco pontos. Então, se você fez um estágio, ótimo, manda. Dois pontos e meio a cada 180 horas. Participação em congresso, simpósio, jornada, seminário, que é algo simples também. Então, um ponto por cada evento. Você pode fazer até três pontos. E cursos de atualização, aqui, ó, com carga horária de até 120 horas. Meio ponto, podendo fazer um ponto no total. Aqui, até 120 horas, gente, quer dizer que pode ser de 1 a 120, né? Então, se você fizer um curso aí de duas horas, você pode mandar para esse item aqui do edital, você vai ganhar meio ponto, tá? Então, esse é um item que, a depender do curso, a depender da sua carga horária para estudo, vale a pena você dar uma olhada para você ganhar um pontinho, tá? Se for uma coisa muito rápida de ser feita, que não vai te gerar muito tempo perdido, gerar muita energia, coisa muito simples de ser feita, ok? Então, lá no edital, vocês têm acesso a todas as informações, o que vale e o que não vale na análise curricular, ok? Alguém tem alguma dúvida sobre análise curricular propriamente dita? Deixem aqui nos comentários para mim, enquanto eu falo para o pessoal do YouTube, do YouTube, enquanto eu falo para o pessoal do Instagram, vira aqui para o YouTube. Estou ao vivo no YouTube, estou passando slides, está mais bacana por aqui, porque aqui eu consigo falar melhor com vocês, tem o chat, tem os slides. Então, quem está aqui no Instagram, venha para o YouTube. No YouTube, o link para o YouTube está na minha bio, é o primeiro link lá quando você clicar. Então, vou seguir, gente. Nenhuma dúvida até aqui sobre análise curricular? Ficou claro? Assim, para mim está muito claro, tá, gente? Uma leitura do edital rápida, vocês conseguem saber o que vale e o que não vale, conseguem enviar o que vocês têm e o que não têm. Não adianta ficar sofrendo nesse momento, gente. Muita gente, às vezes, desiste de fazer prova, porque não tem alguma coisa que está na análise curricular. Concorda que isso é completamente sem sentido? Não faz sentido? Porque, assim, ó, no Enari, acho que são 18 tópicos de análise curricular que você pode ou não mandar, né? Nenhum tópico é obrigatório. Você não tem obrigatoriedade de mandar nenhum daqueles documentos. Você pode não mandar nada, inclusive, tá? Então, se você não tem um, se você não tem cinco, se você não tem dez, se você não tem dezessete, não tem problema. Você vai mandar o um que você tem e você vai pensar muito estrategicamente se tem como você fazer alguma coisinha dentro desse mês. O que eu faria, no máximo, um ou dois cursos de uma carga horária muito pequena, tipo duas, três horas, para me enquadrar nesse item 16 aqui e ganhar um ponto só, tá? Todo o restante são coisas bastante trabalhosas, são coisas que, às vezes, você nem vai conseguir efetivamente fazer, né? Você não consegue um estágio de 180 horas daqui para o final de fevereiro. Então, se preocupem com o que dá para fazer. Gassem energia com aquilo que a gente consegue mudar, com aquilo que a gente consegue alterar. Nesse momento, o que você consegue alterar mais? O seu desempenho na prova. E a prova é o que vale mais, como já estou falando desde o começo. Prova objetiva tem peso nove, é classificatória e é eliminatória. Te tira do Enari se você não faz a pontuação mínima, tá? Então, como estudar para a prova objetiva? Eu trouxe aqui para vocês o conteúdo programático da parte específica de farmácia. E, gente, esse conteúdo programático específico, ele é, digamos assim, traiçoeiro do Enari, porque ele não é muito claro em alguns pontos. Ele é bastante amplo em outros pontos. Então, se você não fizer uma análise, primeiro, uma análise aprofundada de item a item, e se você não fizer uma análise também das provas anteriores, você pode escorregar aqui nesse conteúdo programático. Você pode deixar de estudar muita coisa que você deveria estudar, tá? Então, esse é um conteúdo programático bem traiçoeiro, que traz muitos itens amplos, e em função disso, eu montei para vocês o plano de estudo para o Enari. Eu publiquei ele ontem, então, nesse plano de estudo, para cada item do edital está destrinchado o que vocês precisam estudar. Então, tem itens aqui nesse edital que um item corresponde a toda a farmacologia. Por quê? Porque é um item amplo. E por quê? Porque já caiu várias questões anteriores da farmacobásica, da farmacoclínica. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui, se você pegar esse edital e só fazer a leitura por cima, você não encontra nada específico de sistema nervoso central. Concorda? Não tem nada falando muito de sistema nervoso central. Não tem. Tem a parte aqui de paciente quimioterápico, que a gente pode falar de manejo de dor, de opioides, né? Tá vendo como já é meio subjetivo? Quimioterápico. O que você pensa de imediato? Ah, vou estudar antineoplásico. Mas paciente em quimioterapia usa antineoplásico. Aí tem o manejo da dor com opioide. Aí ele precisa usar o laxante em função do uso do opioide. Aí você precisa estudar o laxante. Percebe? Então, veja. Esse é um conteúdo programático que você pode escorregar. Então, sistema nervoso central, como eu estava falando. Não tem nada aqui que te fale exatamente de sistema nervoso central. Mas é um dos assuntos mais cobrados na prova. Por quê? Porque ele entra aqui, ó, em vários desses tópicos dentro da farmacologia geral, tá? Então, em função disso, eu coloquei para cada um dos itens o que precisa ser estudado. A Letícia está falando aqui que o plano está perfeito. Muito obrigada, Letícia. Você é aluna do preparatório. Que bom que você gostou, Letícia. Estou vendo vários alunos do preparatório aqui. Inclusive, quem for aluno, vai deixando aqui para mim para eu ver os gostinhos de vocês. Coloquem no chat aí quem é aluno, por favor. Então, a Letícia falou que o plano está legal. Então, esse plano, gente, ele pode ser baixado gratuitamente lá no meu site, no blog. Vou pedir para o pessoal do suporte colocar para mim aqui, por favor, Vitor. Coloca o link agora do plano de estudo, para o pessoal ter, para quem não tem ainda. Então, esse plano de estudo está disponível gratuitamente. E lá eu destrincho cada um dos itens do edital, tá? Lá dentro do plano de estudo, você vai ter como... Como para cada um dos itens, né? Você vai ter para cada um dos itens indicação de aulas de dentro do preparatório, o FCR, tá? Então, aqui tem vários alunos do preparatório falando, né? Que já são alunos. E para quem ainda não é aluno, coloquei um QR Code aqui para facilitar para quem está na tela aberta. Se não conseguir pelo QR Code, é só vocês virem por meio deste link aqui, ó, que está na tela. Vou pedir também para o pessoal colocar aqui no chat, tá? Então, para quem ainda não é aluno, é só se inscrever que vocês vão ter acesso a essas aulas que eu elenquei aqui no plano de estudo. Ok? Falando da prova, gente, especificamente, vou dar alguns spoilers para vocês. Deixa eu só pegar um... Deixa eu só pegar um link aqui. Vou dar alguns spoilers para vocês sobre incidência de prova. O pessoal está falando que é aluno, bastante gente falando que é aluno. Que legal. Juliana, Matheus, Amanda, Marina, Rani. Que legal. Que bom que vocês estão aqui, gente. Que legal. Olha só. Então, vou dar alguns spoilers para vocês sobre prevalência, tá? De... Dos assuntos nas provas passadas. Eu já estou doidinha, já. Já seis e meia da tarde. Já trabalhei hoje, viu? Ontem também. Trabalhei até de madrugada fazendo aula. Então, já estou meio pancada. Mas vamos lá. Prevalência. Tópico que mais cai nas provas do Enari. Antimicrobianos. Então, precisa estudar antimicrobianos, assim, com muito carinho. Então, o que vocês vão fazer? Para quem é aluno do preparatório. Vocês não vão começar... Para quem não começou a estudar ainda, tá? Então, para quem está do zero. Vou entrar agora no preparatório do zero e não estudei nada ainda. Vai começar por antimicrobiano? Não vai. Não vai, porque não vai ter base para entender antimicrobiano. O que você vai fazer? Você vai estudar as aulas 23 e 24. Que é a aula de farmacocinética e a aula de farmacodinâmica. Beleza. Estudou essas duas aulas? Você vai para as aulas de antimicrobianos direto. Direto, tá? Por quê? Porque aí você já vai pegar aquilo que mais cai. Isso já vai estar mais presente nas suas revisões também, tá? Então, direto. Já vai lá para a aula de antimicrobiano. Aula 34 a 36 do módulo 4. Acabou essas aulas de antimicrobianos do módulo 4. Você vai para o módulo de aprofundamento em antimicrobianos. Todo esse módulo de aprofundamento, gente, foi feito baseado nas questões do Enari. Tanto que todas as questões comentadas desse módulo são questões do Enari, tá? É aquele módulo com a professora Patrícia Andreato. Então, vocês vão comer esse módulo com arroz e feijão, tá? Esse módulo tem que estar assim no coração de vocês, ok? Então, antimicrobianos é o que mais cai. Depois, o que a gente tem em termos de prevalência? A gente tem muitas questões, como eu já comentei, de sistema nervoso central. Então, vocês podem estudar todas as aulas de sistema nervoso central lá do módulo 4. Então, desde antidepressivos, passando por opioides, a parte de anestésicos cai bastante, tá? Então, podem estudar todas as aulas lá de sistema nervoso central. Depois, o que a gente tem em termos de prevalência? A farmacocinética. Então, você já estudou a farmacocinética, né? Você começou por ela e muitas questões de interações medicamentosas farmacocinéticas, principalmente a nível de metabolização e absorção, tá? Então, isso precisa estar muito claro. E essas interações medicamentosas, eu trabalho dentro da própria aula de farmacocinética. Então, também com carinho, estudem isso aí. E depois, em termos de prevalência, a gente tem assistência farmacêutica. Assistência farmacêutica é o nosso módulo 6, ok? Então, esses são os quatro assuntos de maior prevalência nas últimas provas e que provavelmente estarão presentes também nessa prova em grande número. Antimicrobianos, fármacos que atuam no sistema nervoso central, farmacocinética e questões relativas à assistência farmacêutica. Agora, quais assuntos foram cobrados em todas as provas até aqui? Então, assim, não foram muitas questões, mas toda a santa prova teve pelo menos uma questãozinha. Quais assuntos foram esses? Segurança do paciente. Então, sabe aquela aula 10 do módulo 1? Essa aula precisa ser estudada com muito carinho também, tá? Tanto a portaria, né, a 529, quanto a RDC 36 de 2013, que está lá dentro, quanto aquele protocolo de uso, administração de medicamentos, tá? Então, aquele protocolo, dentro da aula, vocês têm ali os pontos centrais, os pontos mais importantes que vocês precisam memorizar. E, além disso, na própria aula, eu falo para vocês, para que vocês façam uma leitura integral desse protocolo. Então, aquele protocolo de segurança na administração, no uso, na dispensação de medicamentos, precisa ser lido e estudado com muito carinho, ok? Então, segurança do paciente, resoluções 585 e 586 do CFF, que são as resoluções da clínica, né? A 585, atribuições clínicas, a 586, prescrição farmacêutica. E, gente, acaba sendo bastante lógico isso, né? Porque o Enari tem um perfil muito clínico, as questões são muito clínicas. Então, a gente tem muitas questões de casos clínicos. Então, é óbvio que sempre vai ter uma questãozinha de resolução 585 ou 586, que são questões muito simples de serem respondidas, tá? Porque essas resoluções, elas são resoluções rapidinhas, tá? Então, dá para estudar isso muito rápido, muito fácil, ok? Depois, todo santo ano caiu o código de ética. Então, vocês têm lá no módulo 3 de legislação, o código de ética mais recente, o 724 de 2022. E, todo ano, também caiu questões de cardiologia, ok? Então, esses foram os assuntos que caíram todos os anos. E os assuntos mais prevalentes, antimicrobianos, sistema nervoso central, farmacocinética e assistência farmacêutica. Ok, gente. Alguma dúvida sobre isso, sobre o conteúdo programático? Alguma dúvida sobre o preparatório propriamente dito? O pessoal está falando que tem interesse? Eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? Para quem ainda não é aluno, esse é o link, esse é o QR Code, que você pode apontar à sua câmera também. Estou vendo bastante aluno, que legal, gente. Que legal que vocês estão por aqui. Alguém tem alguma dúvida a mais sobre o Enari, sobre o conteúdo programático, sobre como estudar, como se programar? Então, dentro do preparatório também, gente, vocês têm aquele módulo só de casos clínicos do Enari. Estudem esse módulo com carinho também, porque lá eu dou várias dicas relacionadas a casos clínicos que podem ajudar muito vocês na resolução de outras questões. Então, coloquem esses casos clínicos aí para logo depois que vocês acabarem o módulo de farmacologia, ok? Então, acabou o módulo 4, ou então ao longo do módulo 4 já vai puxando esses casos clínicos para dar tempo de vocês verem tudo, ok? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Ah, eu trouxe surpresa, olha, eu esqueci. Eu trouxe surpresa, ó. É o seguinte, para quem não é inscrito ainda, ou para quem está aqui, já é inscrito e está aqui, tem um presentinho para vocês, que é o seguinte. Se inscrevendo hoje no preparatório, até as 23h59, vocês vão ganhar um bônus a mais. Esse bônus é o resumo esquematizado do SUS. Então, para quem não tem ainda esse resumo, né? Eu já enviei esse resumo como bônus de alguns eventos, né? Ele está lá disponível no site para aquisição. Para quem ainda não tem esse resumo, se se inscrever hoje no preparatório, você leva esse bônus adicional. Então, o preparatório tem um valor de R$347,00 hoje, que pode ser dividido em 12 vezes sem juros. Então, isso dá R$28,00 por mês e te dá 18 meses de acesso. Isso vai acabar logo, logo, tá? Então, logo, logo esse tempo de acesso vai ser menor, logo, logo esse preço vai subir. Logo, logo o parcelamento não vai ser mais sem juros, porque isso realmente está muito barato, tá? Então, eu estou aqui com várias pessoas da minha equipe me impressionando muito para diminuir tempo de acesso, para aumentar o valor, tá? Então, se eu fosse você, estivesse aqui e ainda não fosse aluno, eu aproveitaria para me inscrever. Então, se inscrevendo hoje, você vai pagar os R$347,00 do preparatório e vai ganhar de presente o resumo esquematizado de legislação do SUS. Esse é um resumo, gente, para revisões rápidas. Então, lá na parte de conhecimentos gerais, vocês têm a parte de SUS. Um dos itens lá de conhecimentos gerais é a parte de legislação estruturante, né? Então, tem legislação estruturante, tem a parte de controle social do SUS. Então, tudo isso vocês vão encontrar aqui nesse resumo esquematizado. É um resumo todo tabelado, muito rápido, para você fazer as suas revisões de forma muito rápida, tá? Esse resumo não está dentro do preparatório, ele é vendido à parte, tem o valor aqui de R$47,00. Mas, se você se inscrever hoje no preparatório, você vai levar esse resumo gratuitamente. Como isso vai acontecer? Você vai se inscrever no preparatório, aí você vai mandar um e-mail para esse e-mail aqui, ó. prof.cardozo.com Eu vou colocar o e-mail aqui para vocês, no chat. Opa, vou colocar o e-mail para vocês. Vocês vão mandar um e-mail para esse e-mail, prof.cardozo.com Quero o meu cupom de desconto, e a gente vai mandar, em até dois dias, um cupom de 100% de desconto para esse resumo. Professora, eu já sou aluno, estou aqui, também posso ter esse resumo? Pode, é só mandar neste mesmo e-mail. Quero o meu cupom de desconto para o resumo que estava na live sobre o Enar. Tudo bem, gente? Esse é um resumo bem legal, tá? Para a parte de SUS. SUS é sempre muita coisa, né? SUS é uma vida de legislação. Então, nesse resumo, eu coloquei as coisas bem pontuais, mesmo. Aquilo que sempre cai, aquilo que você precisa saber. Junto dele, vem 375, eu acho, questões para você treinar. É bastante coisa para você treinar também. Tudo bem, gente? Alguma dúvida, se não, eu vou... Ah, aqui eu trouxe alguns aprovados também. Então, aprovados do Enar e do ano passado, para vocês se inspirarem. Então, aqui a gente teve a Thalita, que foi aprovada via Enar e em Oncologia, na UFU. A Renata, também aprovada via Enar e lá no Rio Grande do Norte, em Intensivismo Neonatal. A Maria Augusta, aprovada na UFPR, em primeiro lugar. A Maria Augusta, também aprovada via Enar e na UFPI, em Atenção Básica. Então, foram vários alunos, aqui eu coloquei só alguns, tá? Realmente, para não ficar muito longo. E aqui eu fechei com dúvidas comuns. Eu só vou ler aqui. Professoras, aulas do preparatório são vídeo ou PDF. A teoria é trabalhada por meio de PDFs esquematizados. Eu explico isso bem em detalhes lá na página do preparatório. Mas não é só PDF, tá? Então, você tem as aulas escritas esquematizadas em PDF. Mas os vídeos de resolução de questões em que eu retomo toda a teoria. Além disso, vários módulos do preparatório são em vídeos. Então, por exemplo, o módulo de casos clínicos do Enar é todo em vídeo. O módulo de aprofundamento em antimicrobianos para o Enar é todo em vídeo. Então, você tem tanto o vídeo quanto o PDF. Os PDFs, gente, são a forma mais efetiva de você estudar, tá? É a forma que você consegue estudar mais rápido, avançar mais rápido, ter recursos de memorização, de entendimento, porque o PDF é todo esquematizado. Ele tem recursos didáticos de simplificação, que são os esquemas, as tabelas comparativas, os comentários em que eu falo com você. Então, o estudo por meio do PDF, ele é o mais eficiente. E para quem quer estudar, começar a estudar agora, para uma prova que é daqui a três meses, é a forma mais eficiente que você vai avançar mais rápido, suas chances de aprovação aumentam muito, tá? Porque quando a gente tem a videoaula, gente, videoaulas às vezes são 12, 15, 18 horas para um top. Porque o professor vai, abre o livro e vai falando ali do livro, e vai falando ali do livro, num vídeo, e vai falando ali do livro. Aqui não, tá? Aqui você tem exatamente o que cai, como cai, da forma que mais cai. Eu já faço todo um compilado da literatura. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu fiz uma aula, acabei uma aula semana passada, de controle terapêutico de medicamentos. em PDF, né? Então, todo esquematizado. A primeira coisa que eu fiz foi olhar toda a literatura sobre isso. Então, eu consultei dez referências. E por que eu faço isso? Porque muitas vezes o que tá em uma referência, não tá na outra. Então, é meu trabalho te mostrar tudo que possa ter possibilidade de cair, independente da referência utilizada. Isso eu só consigo por meio de uma aula escrita esquematizada em PDF. Se eu fosse dar aula de um livro, o que eu ia fazer? Abrir qualquer um dos livros que eu tivesse aqui, sair falando. Pra mim é muito mais rápido, né? Eu falaria ali em duas, três horas. Pra você, certamente, seria menos eficaz e muito mais demorar. Tá? Uma aula demoraria uns quatro, quatro horas e meia. A aula escrita esquematizada, você vai estudar em 40, 45 minutos, no máximo. Tá? Então, Lívia, se você quiser mais informações, na página, nesse link aqui, ó. Vou até copiar pra você novamente. Você tem acesso a todas as informações. Tem um vídeo lá meu, bem detalhadinho, em que eu comento tudo pra vocês sobre o preparatório. Fechou, gente? Coloquei só algumas dúvidas comuns pra gente fechar nossa aula, então. Ó. Enari, pra fechar. Quando abre a inscrição? 23 do 8. Quando é a prova? 29 de outubro. Temos quase três meses, dá pra estudar bastante. Quando é o envio dos documentos pra análise curricular? 23 a 15. 23 de agosto a 15 de setembro. Pode fazer a prova sem estar formado? Pode. Você só precisa apresentar o seu diploma, o seu certificado, no momento da sua matrícula, que vai acontecer em... Da sua matrícula na instituição, que vai acontecer só no ano que vem. Tá? Então, você pode fazer a prova tranquilamente, não estando formado ainda. No ano que vem, quando você for fazer a sua matrícula, você vai apresentar o seu certificado, o seu diploma e o seu CRF. Ok? Posso fazer a prova de outro... No outro estado, né? Pra outro estado, sem ter o CRF de lá? Então, por exemplo, eu sou aqui de São Paulo, mas eu quero fazer a prova pra um hospital lá no Rio de Janeiro. Eu posso fazer isso sem ter o CRF do Rio de Janeiro? Pode. Uma vez que você passar no Rio de Janeiro, você vai só pedir a transferência do seu CRF. é uma coisa bem simples e bem fácil de ser feita. Ok? Pode trabalhar junto com a residência? Não pode. Nem residências aqui do Enari, nem nenhuma outra residência. Tá? Residência é dedicação exclusiva. E por fim, com qual certificado que você sai após a residência? Você sai com o título de especialista no programa que você escolheu. Então, por exemplo, aqui pegando as meninas, ó. A Thalita, por exemplo, o ano que vem, ela vai sair com o título de especialista em atenção em oncologia pela Universidade Federal de Uberlândia. Ok? É assim que vem o seu certificadinho. Fechou, gente? Alguma dúvida? Se não, eu vou fechar nossa aula. Falei demais. 50 minutos, eu achei que eu ia falar em 30 minutinhos. Falei demais. Alguma dúvida? Se não, eu vou fechar aqui pra gente. Obrigado a todos que estiveram ao vivo. Muito legal a participação de vocês. Vários e vários e vários alunos. Muito obrigado. Pela participação de todos. E é isso, gente. Vou então me encerrando por aqui. A gente se vê lá no Instagram nos stories. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.